Essa é notícia também, ó, ninguém fala, bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém fala, mas eu falo, essa é notícia, viu, hoje é dia dos pais, né, hoje é dia dos pais, você que tem seu pai, sua mãe ainda, você que não tem mais nenhum dos dois, ou você que tem um deles, valorize, valorize, porque o tempo passa, né, o tempo não perdoa, então valorize, então, se você tem os dois, agradeça a Deus, porque Deus permitiu eles ainda com você, eu vou lhe mostrar uma palavra aqui, ó, aí você vai ver, né, vai ler, pare um pouco o vídeo e dê um pause, né, para você ler melhor, aí você me diga lá nos comentários o que você achou dessas palavras, Então, feliz dia dos pais, né, para você que ainda tem seu pai, né, para você que ainda tem aquela família ainda, né, ah, curte, compartilhe, segue nós para mais notícia, viu, ó, falha bem, viu, e eu quero que você me diga lá nos comentários sobre isso Valores viu, dê valor às pessoas que estão aqui, porque depois da partida, restam apenas lembranças e uma saudade sem fim, ó, pega a visão, viu E aí